Para a maioria das pessoas, os urubus são aves nojentas, associadas a lixões, sujeira e mau agouro. Mas uma análise breve sobre essas aves, revela adaptações incríveis. Oi pessoal, eu sou o William Monk, olintólogo, e nesse vídeo irei falar sobre os urubus. Essas aves são verdadeiras faxineiras do ambiente. Elas são responsáveis pela remoção de 95% das carcaças de animais mortos. E existem várias dúvidas em torno dos urubus. Quantas espécies existem no Brasil? E como os urubus encontram seu alimento? Pelo olfato ou pela visão? Os urubus também caçam? E quais as diferenças entre os urubus e os abutres? E é verdade que as outras espécies de urubus respeitam o urubu rei? Bom, primeiro de tudo, os urubus só existem na América. São aves pertencentes à ordem catartiformes, composta por 7 espécies, que incluem os côndores. Já os abutres só existem no velho mundo, ou seja, na Europa, África e Ásia. E, embora eles tenham os mesmos hábitos e a aparência semelhante aos dos nossos urubus, são de uma outra linhagem evolutiva. Pertencem à ordem catartiformes, que é a mesma das nossas águas e dos gaviões. E urubus e abutres, eles são apenas parecidos pelo que a gente chama de evolução convergente. São aves não aparentadas geneticamente, mas que evoluíram de forma parecida, já que eles têm os mesmos hábitos e ocupam o mesmo papel na natureza. E aqui no Brasil existem 5 espécies de urubus. O urubu de cabeça preta, que é o mais conhecido. Certamente você já viu ele pousado ou voando no centro das cidades. O urubu de cabeça vermelha, também muito comum no Brasil, avistado normalmente em áreas rurais. O urubu de cabeça amarela, menos comum que os outros. O urubu da mata, também é muito parecido com o anterior, só que ele é exclusivamente florestal e só ocorre na região amazônica. E claro, o fabuloso urubu rei, o mais colorido dos urubus. E que possui alguns aspectos comportamentais muito interessantes, que vou falar daqui a pouco. É um urubu grande, que pesa de 3 a 4 quilos, com envergadura de asas ultrapassando os 2 metros. Enquanto que os outros urubus tem de 1 a 2 quilos e no máximo 1 metro e 80 de envergadura. Olhando de perto, notamos que os urubus tem a cabeça e o pescoço sem penas. Uma adaptação para manter a sua cabeça limpa durante a alimentação. E afinal, como que os urubus encontram seu alimento? Bom, o urubu de cabeça preta e o urubu rei, eles procuram animais mortos unicamente pela visão aguçada. Para isso, ficam planando sobre áreas abertas e semiabertas. Em alguns lugares, eles até aprenderam a patrulhar estradas e rodovias, já que sempre tem um bicho atropelado por ali. Já os urubus do gênero carterts, que é os urubus de cabeça vermelha, cabeça amarela e o da mata, eles conseguem localizar uma carcaça de animal morto pelo olfato, que é muito desenvolvido. O olfato dessas três espécies é tão impressionante que são capazes de encontrar um pedaço de carne podre no chão, coberto de folhas, em meio a uma floresta densa. E em alguns países, como a Venezuela, as concentrações de urubu de cabeça vermelha ao longo de gasodutos foram usadas para detectar vazamento. Não é a toa que esses urubus são sempre os primeiros a aparecer em uma carcaça, e costuma ser seguido por outras espécies que não possuem esse poder olfativo. E outro aspecto fascinante do comportamento dos urubus é a hierarquia entre as espécies durante a alimentação. Dependendo do tamanho da carcaça de animal morto, é comum aparecer três ou quatro espécies, incluindo o urubu-rei e os carcarás, que é uma espécie de falconídeo que sempre está ali junto com os urubus. E essas aves brigam entre elas, com urubus mais fracos e menores, como o urubu de cabeça vermelha, sendo submisso ao urubu de cabeça preta, que consequentemente é submisso aos carcarás, que são fortes e agressivos. Mas todos esses urubus, incluindo os carcarás, ficam afastados na presença do majestoso urubu-rei, demonstrando até um certo respeito, como pode ser visto nesse vídeo. O urubu-rei tem quase o dobro de tamanho das outras espécies, tem um bico muito forte, capaz de rasgar peles de animais que os outros não conseguem e é muito agressivo. Quando a carcaça é grande, o urubu-rei costuma tolerar a presença das outras aves, só que em determinadas situações ou em carcaças menores, ele afasta com agressividade as outras aves. E essa hierarquia observada durante a alimentação, além da aparência imponente do urubu-rei, justifica o seu nome. E os urubus não passam mal quando comem carne em decomposição. Seu estômago secreta um suco gástrico que neutraliza as bactérias e as toxinas presentes na carne podre, o que torna esses animais ainda mais interessantes. E os urubus, eles também caçam? Bom, embora eles sejam basicamente carneceiros, algumas espécies são capazes de caçar pequenas aves, filhotes de tartarugas, lagartos, insetos e outros pequenos vertebrados. Existem até alguns registros impressionantes de urubus atacando serpentes, como a jararaca. Só que nas raras vezes que os urubus caçam, eles preferem filhotes, animais feridos ou doentes. E um fato curioso é que os urubus defecam nas próprias pernas, que é uma maneira que eles encontraram para se refrescar, para regular a sua temperatura. E quando está muito frio, eles ficam igual esse urubu de cabeça preta aí, de asas abertas para se aquecer. E os urubus, eles não constroem ninhos, eles simplesmente colocam os ovos diretamente no chão, escondidos em arbustos, cavidades de troncos ou em plataformas em penhascos. Já em áreas urbanas, eles podem até nitificar em varandas no alto de prédios, especialmente urubu de cabeça preta. E os urubus, eles prestam serviços importantes para o meio ambiente, inclusive para nós humanos. Como foi falado no início, eles eliminam carcaças de animais mortos da natureza. Dessa forma, diminuindo a propagação de toxinas e bactérias nocivas, que poderiam matar animais selvagens e domésticos, inclusive nós. E em lugares onde não existem urubus, essas carcaças levam de 3 a 4 vezes mais tempo para se decompor. São verdadeiros faxineiros da natureza, né? Bom, como vocês podem ter visto, os urubus são aves realmente muito interessantes. Espero que tenham gostado desse vídeo, pois deixem aí nos comentários quais as espécies...